Bom dia, galerinha. Bom dia, galerinha. Galera, o que é que vai acontecer? Vocês viram a resenha aí de ontem, né? É... O negócio da véia, ele tá meio apavorado, tá ligado, o vovô. E a minha sogra foi no mercadinho ali. E eu vou chamar ele pedindo um café da manhã. Vamos dar esse bondinho especial pra ele. Se inscreve no canal, família. Vamos lá, perguntar o que aconteceu ontem. Ele me arranhou aqui, pô, na venta, ó. É doido, pô. Cuida. Vovô? E aí, mano? Meca, por favor, vovô? Tô assistindo meu negócio aqui, mano. Hã? Eu tô assistindo meus desenhos aqui, meus coisos. Oi. Não, rapaz. É o que eu tava pensando aqui. Vem cá, por favor. Boa, velho. Oi. Deixa eu fazer um negócio ao senhor. Bom dia, meu sogro. É... Aquele... Aquele cinquenta conto que eu te dei ontem. Que foi do... Que foi do... Do... Da tapioca. Tu tá com ele aí fácil? Tá no teu short aí? Tá com o senhor? Que eu deixei com o senhor. Eu tô... Eu tô lembrando... Eu me lembrei. Eu tinha esquecido. Porque eu só tô com aquele cinquenta. O senhor pega ele e que aí... Aí isso já é alguma coisa. Porque eu tenho que fazer uns corre hoje. Eu tô precisando desse cinquenta. Mané. Aquela véia... Aquela véia levou. Aquela... A véia, a véia. Que véia levou? A véia, a véia, a véia Benedita. Vovô, vovô, não me vem falando merda não, vovô. Não me vem falando essas besteiras não. Que tu tá com essa pala de que tem uma véia que tá escutando voz. Então eu perdi. Porque, mané... Tu perder dinheiro, eu acho difícil, meu filho. Mané. Mané, naquela hora que ela... Balança um pouquinho aí. Ela voou em cima dele, assim, ó. Balança um pouquinho eu aqui, assim? Só pra eu ficar... Vai, te lasca. Que eu sou pra cortar essa porra. É, é, porra. Me dá aí, vou cortar essa porra agora. Me dá aí. Me dá aí. Cadê a faca? Cadê a faca do caderno? Ê, tá... Ê, fofo. Calma, mentira, rapaz. Oxi. Vai, irmã, é, rapaz. Vai, mãe. Sim. Você. E a sandália quebrou, né? Hã? A sandália tá quebrada, né? Não, isso aqui... Você sabe por que é uma sandália dessa? Quebrou o quê? Aí, a sandália quebrada. Você quebrou a sandália. Quem quebrou? Você. Você. Você pegou a minha sandália e quebrou. Por que é que eu não queria que você ficasse caminhando lá? Sabe por que é quebrou essa sandália? Você. Foi a véia. A véia é uma porra. Foi você. Foi você. Foi você. Tira o dedo da minha cara, rapaz. Foi você, seu porra. Foi você, seu porra. Ê, rapaz. Essa sandália aqui, ajeita, porra. Ajeita um cacete. Uma sandália dessa é quatrocentos reais. Viu? Você aceita, você me dá o dinheiro, ou então você não vai ficar mais aqui, não. Então ficou os cinquenta contos que o senhor... A véia pegou sua, ficou nessa sandália aqui. Cinquenta de quê, mané? Diga, tu me der cinquenta contos, quantos, né? Para comprar a tapioca, vovô? Eu não me lembro, não, mané. Quando eu estava doido de um outro, aferreado, correndo atrás dessa véia, essa véia para um lado e eu para o outro, dando murro nela, e para um lado e para o outro. Que o mesmo ser acestuado. Peraí, vovô. Calma, calma. Peraí, peraí. Ontem eu não quis nem aferrear, para não ser chato. Peraí, peraí. Deixa eu... Peraí, peraí. Era bom um dedo de café, um pão com queijo, um... É bom restaurante. Vai no restaurante ali. Que história é essa aqui? Tu está escutando voz, tu está vendo gente. Que porra tu tem, porra? Mané, tu não lembra de nada, não. Tu está usando alguma coisa para o doido da tua cabeça. Ah, não tenho a tua hermania, não. Mané, eu fui ontem, ontem de noite, atrás de comprar uma tapioca. Quando dei fé, voou quatro, quatro véia em cima dele. Vovô, eu estava contigo do lado, não vi véia nenhuma, vovô. Tu está vendo coisa na tua cabeça. Aquilo não foi uma pomba voando, não. Uma pomba, uma porra. Uma pomba, um cacete. Uma pomba, uma porra. Se fosse uma pomba no ar, tu pegava uma pomba? Pegava na pomba? Mané, eu quero saber porra de pomba, não, mané. Eu quero saber que ontem elas quase me matavam aí. Elas em cima de eu e eu tomo de murro nela e ela correndo e eu correndo atrás dela e vim parar aqui dentro de casa. Um dia matando o maior de um mundo. Olha, eu vou dizer um negócio a você. Vovô, o senhor tem que entender uma coisa, vovô. O senhor está precisando, realmente. O senhor disse que não estava, não. Mas a gente está escutando voz, porra. Eu nunca vi a pessoa quando está escutando voz. Mané, mané. O senhor tem que procurar alguma coisa, vovô. A sua cabeça não está boa, não. é porque eu não tenho o telefone daquele fresco, daquele padre. Se não, eu ia ligar para aquele padre, para aquele padre vir a mim e socorrer. Vovô, que padre, vovô. Que tu não fala com padre nenhum, vovô. Que padre. Tu está com essa história de estar falando com o padre, vovô. Quando tem mulher no meio, o senhor diz que está doido, que está bom, mas realmente não está bem, não, vovô. Tu não está bem, não, vovô. Mané, mané. Eu não acredito que você é doido, não, mano. É que aconteceu, aconteceu. Primeiro, primeiro, veio um i-voi. Veio um i-voi. Aí você não escutou nem a véia. Para mim, vocês estão mortos. A véia gritando, eu acho que ela estive em cima de casa, não sei de onde, danado ela gritando. E chamava como? Grito era como? Ela dizia... Não era galinha, não? Chamando... Ó, ó, isso é uma voz. Não é galinha, porra nenhuma, mas a véia dizendo que ia arrancar meus ovos, que eu era o marido má, e dizendo meio mundo de coisa, Tu é um conversador de merda. E tu é um conversador de merda. Diga, pronto. Eu sei disso, tu é ver agora. Eu quero que você diga a terceira. Diga a terceira, que eu sou um conversador... Vovô! Diga, 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 a terceira, diga, diga, você já disse duas, só falta eu só uma, porque eu me assento você. Diga. Que mania safada essa de levantar a manga, vovô? Tu não disse isso não, mas agora é porque é para não rasgar a camisa. Eu sei, não, vou dizer não, vou dizer não. Não, mas eu vou dar... Ai, peraí! Porque quando eu levanto isso aqui, eu não vou perder a viagem não. Quando eu, a coisa aqui, não, não, diga de novo. Não, tá bom, vovô, senta aí, senta aí. Seu cara de raparista. Senta aí. Aí, aí vovô, o senhor escutou a voz e depois viu a pessoa, viu a vé? O senhor viu de novo essa vé? Essa porra? Mas, né, quando eu saí, quando eu fui saindo aqui, tu ia, tu ia, tu ia atrás. Tu ia atrás. Quando eu dei fé, ela avançou em cima, deu. Uma só? Vinha quatro, vinha quatro de um lado e três da outra. Vinha sete, 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 sete. Aí eu dei murro num, dei murro no outro, dei murro num, eu vi que tu correu. Eu vi o senhor correndo. Eu vinha atrás pra saber o que era. Eu não vi não, senhor, não. Não, quer dizer, eu dei uma carreirinha, né? Eu dei uma carreirinha pequenininha pra você me acompanhar. Pra ela não pegar você. Chegou aqui, ela ficou te assustando, foi? Ela entrou aqui, mané. Vovô, eu posso... Ela entrou aqui, eu posso dizer o negócio a tu? Posso dizer o negócio a tu? Eu vou dizer o negócio ao senhor. Vem, véia! Vem, véia! Cala a boca! 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 Não, ei, ei, vovô! Se eu estiver aqui com o senhor... Vem, véia! Cala a boca, seu porra! Cala a boca, seu porra! Cala a boca! Fecha o rabo, cala a boca! Tá bom, tá bom, porque se... Eu tenho medo não, vem, véia! Não chama, porra, não chama não, que essa porra chega aqui, ela chega lá e ela encarna na pessoa. Oxe, não chama essa porra. Vovô, eu vou dizer o negócio ao senhor, né? Tá difícil aqui. A sandália tá difícil. Uma sandália dessa, tu sabe quanto é, né? Hã? É 600 contas uma sandália dessa. Agora tu pega, tu tem que ter dinheiro, me der dinheiro. Anota aí na minha conta que o senhor tá anotando no caderninho aí tudo que eu tô comendo aqui. Anota aí. Tô anotando aí, tô anotando aí. Oi. Porque a tua despesa tá pesada. Deixa eu falar um assunto com o senhor aqui. A minha sogra foi pra onde? Escutei ela batendo aqui a grávida? Foi comprar pão. Foi comprar pão. Foi comprar pão? Foi. Escutei aqui batendo aqui agorinha aqui no portão. Não é lá não? Esse portão tá pequeno, tá ruim. e o outro tá travado. Vê se tu abre ali o grande porque esse pequeno tá ruim aqui por dentro. Pode ser a bichinha do lado de fora. Pode ser. Vai, vai lá. Abra ali, vovô. Pode... Abra ali, vovô. Deixa ele tá pensando besteira, vovô. Oxi. É no grande, vovô. É, é. Galera, eu descobri uma parada aqui que eu vou puxar a orelha dele. A aveia não tá aí, não. Corre pra aqui. Ele tá comendo chocolate. Escolta, chocolate não. Sorvete. Olha. Isso não é daquela janta que ele fez, não. É o pote do sorvete acabou. Isso foi de ontem. O que ele fez? A vó... Ela está conversando com a donaçã, tá ali? Ela chegou, foi? Falei, conversando com a donaçã. Ó, tá. Mas deixa eu chamar, cara. Ela está conversando com a donaçã, velho. Vem cá, por favor. Ué. Que engraçado, né, velho? Hum? Hum? Engraçado, eu, eu, eu... Eu, eu... O gato estava aqui em cima e bateu ali na almofada. Ficou... Apareceu ali um chocolate ali. Vovô, vovô. Para mim aqui, não. Vê só. Vê só. Tu acha isso certo? De que tu está comendo chocolate escondido, feito um rato? Tu ouvi que você está comendo chocolate. Isso é teu, porra. Da onde? Sorvete escondido. Que eu perguntei à minha sogra. Não era da minha sogra, é teu. Chocolate, sorvete. Tu está coitinho? E tu viu isso eu comendo, mano? Vovô, vovô, escondesse atrás do negócio aí. Capaz de passar barata, rato, ruê e tu comer por cima. E tu viu eu comendo, mané? Vovô, sabe o que eu vou dizer ao senhor agora? Vou dizer toda a verdade ao senhor. Sérgio, Sérgio me mostrou as filmagens. Tu escondendo chocolate ali atrás do negócio de uma... Não é escondendo. Não é escondendo. Você não sabe das coisas. Aquilo é uma armadilha para pegar rato. Pegar rato. Então pegou um gabiru. Pegou o senhor. Porque o senhor vai ali sempre. Porque o Sérgio me mostrou e disse assim... Mané, eu não vou falar de novo com o pai. Que o pai está comendo chocolate. O pai não é nenhum menino. O pai já está com 96 anos. O senhor não é nenhum menino. Quem é sorvete? Sorvete é de quem? Quem é o sorvete? De quem é esse sorvetinho? Diga a verdade que o pote já está acabando. Vai pegar rato. Vai pegar se você está querendo sorvete. Eu não quero não. O senhor está comendo sorvete. Está comendo chocolate. Que não é só esse chocolate que eu achei não. O cara de pau da porra botou atrás e dá uma almofada aqui. Sabe por que eu fui certo ali? Porque eu vi. Ontem eu estava aqui sentado tapeando aqui. Tu veio, tirou do bolso e botou ali atrás. Agora isso aí passa rato, passa barata e tu come. Pode passar a porra. Pode passar a porra. Isso aqui é meu e eu como porque eu quero. Entendeu? E você não tem nada a ver com a minha vida. Você vai se lascar. E eu não tenho ai. Eu não tenho que, 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 que comando a minha vida, não. Isso aqui, eu como na hora que eu quiser. Vovô, rapaz. Ei, vovô, para com isso. Na hora que eu quiser comer, eu como. Vovô, vovô, deixa eu dizer um negócio assim.